Alunas e alunos do YouTube, professor Emerson Bruno, na sequência de questões CESP-CEBRASP, artigo 5º da CF88, bora para mais uma questão aqui dos anos 2023-2024, vamos lá, Ministério da Educação, CESP 2023, no que se refere aos direitos e as garantias fundamentais, julgue o item que se segue, a CF garante a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional, e aí, item correto ou item errado? A CF88 garante a todos o acesso à informação, corretíssimo, resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional, copiou e colou o artigo 5º, inciso 14, artigo 5º, inciso 14, diz justamente isso, todos nós temos acesso à informação e é resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional, então, por exemplo, eu sou médico, eu estou obrigado a revelar tudo que o paciente me conta, não, tem o sigilo profissional, o mesmo vale para o psicólogo, para o advogado, para o jornalista, né, então percebam que está totalmente de acordo com a CF88, é exatamente o que diz a literalidade, literalidade do artigo 5º, inciso 14 da CF88, então, questão de número 2, ó, o item está certo. Show de bola? Com isso, mais uma questão respondida, mais uma questão CESP-SEBRASP, né, resolvida aqui, ó, vamos lá, daqui a pouco o professor volta com a questão de número 3 na presente bateria de questões CESP-SEBRASP. Valeu, obrigado e tchau, tchau. Tchau, tchau.